Essa sandália é da marca da Cristófoli, ela é confeccionada em couro, pensem numa peça macia, ela é confeccionada com couro super, super macio, esse saltinho que é perfeito, né, pra usar todo dia e não cansar a coluna, e o legal dela é essa modelagem dela, porque ela abraça super bem o pé, quer ver? Ela é bem fácil de calçar, aqui na parte de trás eu não vou abrir, mas vocês podem abrir pra calçar, ela tem a fivela, então, que você pode arrumar mais firme no pé, ou mais soltinha, é assim, ó, é como se eu não tivesse nada no pé, mas eu tô com a segurança pra caminhar, achei perfeito esse modelo, e esse tom que combina com tudo, né, é a cara do verão essa sandália.